Chapa, desde que cê sumiu, todo dia alguém pergunta de você Onde ele foi, mudou, morreu, casou, tá preso, se internou, é mesmo, por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu, sua mãe chora, não dá pra esquecer Que a dor vem sem boi, sentiu, lutou, pediou ilesanado Ela tá presa, nada de que ainda vai te ver Precisaria de uma série de mudanças, mano, uma parte de procedimento E até mesmo dentro da corporação policial Tem pessoas que são a favor de uma série de mudanças Que o pessoal dos direitos mais reivindica, tipo desmilitarização, tá ligado? Você vai encontrar muita gente que é da polícia e corrobora com esse tipo de raciocínio, tá ligado? E a gente precisa fazer um raio-x dessa situação Porra, mano, tem um fato que ele é bizarro, tá ligado? Se a gente observa mais de uma dezena de pessoas, quantas pessoas morreram ali? Sabe, foram 32 pessoas assassinadas E tipo, não tem uma declaração oficial do Estado, saca? É o que eu disse e é o que eu acredito Acho que quando a gente olha pra um barato desse aí e não fala nada A gente tem que perguntar se nós tá vivo Tá ligado? Infelizmente, a gente tem uma pá de história triste pra contar, mano Eu tenho uma música que se chama Papel, Caneta e Coração Eu falo de um aliado nosso Que faleceu de uma maneira parecida com as histórias que as senhoras contam no making of Que é a mesma coisa Um moleque que assistiu o jogo do Corinthians no primeiro tempo em casa E combinou de assistir o segundo tempo no Filhos da Terra com os camaradas E no caminho que ele foi subir, ele foi abordado pela polícia E foi encontrado morto Entendeu? Isso aconteceu faz... Uns 12 anos Sabe? Foi uma parada que deixou... Deixou a gente com a brisa roubada durante muito tempo Eu lembro que... Qualquer abordagem policial que a gente tinha depois disso A gente ficava em choque, né, mano? Porque nós achava que nós era os próximos Chapa, mano É uma música que trata sobre o vazio Tá ligado? Sobre saudade De uma maneira... Com viés até positivo Na saudade Porque ela alimenta uma esperança de retorno Todo esse vazio que faz com que as pessoas percam todo o gosto por estar vivo Vejo tudo isso nessa luta de cada uma dessas pessoas que luta por um filho que foi retirado por alguém que deveria dar proteção a ele Por que que a gente luta pelo que a gente luta? Por que que a gente olha pra esse lado do mundo? Por que que a gente quer dar visão que a gente tem e compartilhar isso com o mundo? Tá ligado? Justamente porque a gente se considera um alvo Tá ligado? Eu me considero um alvo Qualquer um de nós é um alvo Num país violento como que a gente vive Tá ligado? Então É o que eu costumo falar Até quando eu interpreto ela no show Porque em geral você fala Essa música eu dedico pra fulano Essa música eu dedico pra ciclano Chapa eu dedico pra nós tudo O que me deu um estalo novamente E Me fez ver o quanto isso era urgente O quanto isso precisava Tá Eu precisava fazer com que mais pessoas olhassem pra isso Foi quando a gente teve aquele moleque de 17 anos no Jardim Brasil Que tomou um tiro no peito E ainda Ficou vivo a tempo de perguntar pro policial Por que que o senhor atirou em mim? Tá ligado? Douglas Então Qualquer um de nós pode acontecer isso aí Numa madruga Voltando num show Voltando num rolê Indo na casa da namorada Enfim Tá ligado? Então Eu sinto que Não existe uma confiança Na corporação Tá ligado? Existe um medo Entendeu? Ninguém fala Ninguém Questiona Porque sabe que a repressão Quando volta é violenta Tá ligado? É uma luta onde não tem vitória Tá ligado? Não tem vitória Só tem derrota nisso aí Porque Essas mães perderam os filhos Tá ligado? Só tem perda Não tem uma coisa Não tem o ponto final Dessa Dessa trilha É que é o seguinte Elas querem que O Estado reconheça Que ele errou Isso Não dá pra você chamar isso de vitória Tá ligado? Isso é tipo um Quase um engodo Tá ligado? Perto da dor que o Estado Causou na vida dessas famílias A atmosfera na qual a gente cresce É essa atmosfera de impunidade Sim A gente pode Matar Essa quantidade de jovens negros Que o país não vai se posicionar contra isso Entendeu? Isso é o que mais assusta Porque E falando da sua pergunta Até Você disse Se eu me sentia Se eu posso ser um chapa Se isso é uma coisa Que é próxima de mim É É porque Ninguém foi perguntar pro Douglas Da onde ele tava vindo O que ele tava fazendo Entendeu? Ele tomou um tiro no peito E então Jura pra mim que foi E agora Tudo vai se resolver Já serve E eu volto com meu peito leve Até breve Eu quero ver sua família feliz no rolê Mal posso esperar O dia de ver Você voltando pra gente Só vós avisar O pontão bater Acende o riso Contente Vai ser tão bom Tipo São João Vai ser tão bom É Leão Vai ser tão bom Cosmo e Campeão Vai ser tão bom